Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. É Carmen, é Carmen, é Carmen, Tiago e... Não, é a Carmen Locatelli e o Iago, né? Aqui com a gente, sempre acompanhando. A Iago e Carmen Locatelli. Olha que nome bonito. É italiano, Locatelli? É italiano? O Iago é do Mechã. É com ele que a gente resolve o negócio. Oxe, é meu amigo, meu irmão. Vai ser padrinho do meu menino. Locatelli é italiano, né? Italiano. É um nome lindo, Locatelli, né? É bonito. É italianíssima. É veríssimo. É tudo bom agente. Isso. Uma boa agente. Tu gosta de... De macarroni. De macarroni. Eu paro o italiano, Tiqueira. Sério? Sério? Sim. Mamã minha. Olha, eu sou poliglota. Eu sou poliglota. Tudo bem. Beijos, óculos. Mostra o ladrão. Mostra, mostra o ladrão. Eu vou ficar aqui. Se me machucar. Deixa eu ir ajudar. Espera aí. Precisa ir. Jumento, vai, 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 vai. CPF cancelado. 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 Com sucesso. Foi o delegado, foi o delegado, eu vi Foi você, eu vi que foi você Eu vi, eu vi Vamos estrear a brincadeira nova Vamos a brincadeira nova aqui, vamos lá estrear logo aqui Vamos Bom, onde é que você quer a bolinha? A bolinha? É Qualquer lugar Não, nas canelas Não, aqui, aqui no ossinho, pra ser igual Você doida Nada, nada Devagar Ai Em Londrina, no Paraná Isso não, isso não vale Um assaltante que roubava motocicletas e fios de cobre Obrigado, Carla Morreu, né? Morreu, enfrentou a polícia Morredor, morredor Não sabe brincar? Aí enfrentou a polícia Se arrombou Ele morreu? Morreu O problema dele? Vamos dizer que não tinha Tá aí, beiçudo, morreu Veio da Bahia pra terrorizar o povo lá Olha o resultado A Bahia exporta tanta gente Músicos, artistas, né? Comida pro todo Aí vem um desse querendo estragar Mas não vai não Não vai estragar a minha querida Bahia Não vai não Beiçudo do inferno É o que? É o que? Você tá mexendo num... Você... É... É isso Quem canta é isso aí Zócoli Desculpa, me permita fazer uma pergunta Você tá noivo? Eu acho que tô Uxi É a mesma coisa Perguntar pra minha filha Você tá grávida ligeiramente Não é Você tá noivo ou não tá? Por que? Mas por que você tá perguntando isso? Eu tô vendo a aliança Só a mão esquerda Direita, perdão Ah não Isso aqui é um chiclete Que eu comprei e coloquei aqui É... 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 Ei Fala a verdade Fala a verdade Vai Fala a verdade Vai Tá noivo ou não tá? Não Isso aqui é uma aliança de compromisso Siqueira Tchau Um abraço pra você Zócoli Zócoli Eu vou investigar Eu vou investigar E amanhã eu vou dizer, viu? Olha, se eu for... Se eu for me casar Vou te chamar pra ser padrinho Eu vou querer um presente bom Pronto Vai ser o maior prazer pra mim O maior prazer, o maior honra Mas eu sei que você nem vai dizer Que tá noivo Nem vai dizer Quando vai casar Você não vai querer me dizer Você não vai Seria uma honra pra mim Uma honra Não, minha... Minha vida é um livro aberto Siqueira Beijos, Zócoli Não sabe Não 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 Olha o comportamento Isso é o problema da família brasileira Eu exijo respeito E atenção A todos os repórteres Colegas de trabalho E eu tô torcendo que ele realmente case Porque esse menino sofreu muito Só um papel é outro Que isso Vem aí o RedeTV News A todos de meu muito obrigado Uma ótima terça-feira Fiquem com Deus E amanhã a gente volta Às 18 horas Horário de Brasília Para todo o território nacional Muito obrigado Brasil Vambora 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 Vambora